Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e dessa vez deu ruim aqui no polão, cara, dessa vez aqui deu ruim aqui na parte do motor do carro. Rapaziada, estourou o coxinho do motor, que segura o motor do polo, passei num buraco, buraco muito profundo, o motor aí balançou muito e veio romper aí o coxinho do motor, mano, o coxinho que segura ali a parte do motor e tá muito ruim pra tá dirigindo esse carro, rapaziada, ficou meio complicado. Não liga aqui, tá um pouco sujo, mas estourou o coxinho do motor, rapaziada. Aqui são três coxinhos, né, são o coxinho que fica lá, outro fica debaixo da bateria e o outro fica lá no meio. O que estourou foi o que fica debaixo da bateria aqui, do polo, e o do meio lá o mecânico falou que tá um pouquinho, com um pouquinho de folga também. Então vai ser arrumado aí a parte do coxinho, que é esse debaixo aqui da bateria e o lado do meio, que é só esse daqui custa R$211,00, o outro lá custa R$160,00. Eu vou morrer com os quentão aí desde mão de obra, já levei aí pra fazer o orçamento. Então, a partir de segunda-feira o polão vai ficar internado, rapaziada, não vai ter jeito, porque tá muito ruim. E como você percebe que estourou o coxinho do seu carro, né? Muitos vão me perguntar, ah, mas como que eu percebo aí que estourou o coxinho do meu carro? Não precisa ser o polo, pode ser qualquer outro tipo de carro. Se você estiver dirigindo e você ver que a hora que você acelera, o barulho ele fica diferente e ele dá um tranco, a hora que você acelera, ele dá um tranco ali no câmbio, sabe? Parecendo com o motor, tá batendo ali na parte do painel, tá batendo no câmbio. Rapaziada, vocês podem ter certeza aí que é coxinho do motor. Pra você saber também o que você faz, você vai, puxa o freio de mão e você engata a primeira e dá como se você fosse sair com o freio de mão puxado, pra ele dar aquele balanço, sabe? Pra ver se realmente tá. Aí uma pessoa fica aquilo lá de fora e a outra pessoa fica lá dentro, lá, com o freio de mão puxado, engatado e tentando dar aquele tranco de saída pra ver se vai balançar o motor. Se caso balançar esse motor aqui, que não pode balançar motor nenhum, pode balançar, é coxinho, rapaziada. Então essa dica é muito valiosa pra vocês, ó, uma dica super mega top. Você fez isso, você quer saber se o coxinho do seu motor tá ruim? Fala pra alguém ficar ali e você vai, puxa o freio de mão, engata a primeira e dá como se você fosse sair com o carro, sabe? Aqueles pulinhos com o carro pra ver se o motor faz aquele balanço. Se ele balançar, é porque aí o coxinho do seu carro tá danificado e você tem que fazer urgentemente, porque isso aí vai danificando peça, rapaziada. Mas vai ser feito aqui do polo, vai ficar aqui então aí, a mão de obra. Então é aquilo que eu falo pra vocês, rapaziada. No primeiro mecânico não leve, faz alguns orçamentos de alguém, de algum mecânico que você conheça que seja de confiança aí e que também não meta a faca, né, velho? Porque tem uns caras aí que você só chega lá, o cara já nem olha seu carro, já vai meter na faca. Não tô criticando mecânicos, porque cada um tem o seu valor, mas é isso, rapaziada. Vamos fechar aqui, vamos sair do carro ao vlog. Eu também vou ter que fazer algumas manutenção aqui na pastilha de freio do polo. Já era também, mano. Tava vendo a pastilha de freio aqui. Você é louco, mano. O negócio já tá no aço, já. Vou ter que fazer urgentemente isso aqui. Não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito mesmo. Mas fazer o quê, né? Carro é assim mesmo. Os projetos não param. Deu uma sumida dos vídeos aí, rapaziada. Mas estamos voltando com tudo. Fechou? Então não pense que eu sumi. Não sumi. Estamos voltando aí na ativa novamente. Mas fazer o quê, rapaziada? O carro é assim mesmo. Mas é isso, rapaziada. Não tem jeito, infelizmente. Dá esses problemas no carro mesmo. Mas vamos saindo aí no carro vlog. Espero que vocês curtam demais. Bora deixando seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E bora pro carro vlog conversar um pouquinho. Como que aconteceu aí essa quebra do coxinho, cara? Pra quem não sabe aí, coxinho é uma borracha ali que segura o motor. Ela fica na parte de baixo do motor ali, segurando, pro motor não ficar balançando e não ter atrito com o ferro, né? E essas borrachas aí, elas são caras. Elas não são baratas. Elas acabam sendo um precinho meio puxado aí. Mas é um negócio que tem que ser feito, né? Não pode ficar deixando. Vamos subir o vidro ali, começou a chover. Vamos ver se tá vindo o carro. Não tá. É um negócio que tem que ser feito, porque isso aí vai danificando o carro e acaba sendo um negócio aí que pode prejudicar outras coisas, né? Outras peças também. Então por isso que é muito importante você tá fazendo a manutenção preventiva no seu carro, né? Pra você não sofrer depois com peças, né? Com coisas aí que nem era necessário você tá fazendo, mas por conta que você deixou aí o problema se agravar, acontecer coisa pior no carro. Então vale muito a pena aí você tá gastando aí, investindo 700, 500 conto. Mas é um negócio aí que vai preservar aí 10 mil reais aí caso você perca o motor do seu carro, né? Que pode acarretar muitas coisas. Mas é assim mesmo. E rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E é isso, mano. Vários projetos que tá vindo no canal aí, a gente não para. Os projetos não param. Muita coisa aí tá dando certo. Pouquinho, pouquinho. Meu multimídia que eu fiz pro painel do carro, né? Que eu gravei inclusive aí pra vocês. E cara, pega música. Pra quem quer um multimídia completo, né? Tem até opção de música aqui, ó. Você pode escolher música, tudo mais. Vira um multimídia mesmo. Tá sendo mais útil pra multimídia. Falar pra vocês, ele tá sendo muito útil, rapaziada. De verdade mesmo. Opção de música, você não precisa ficar saindo do celular. Você já altera tudo aqui no mapa. Você não precisa sair do mapa também. Então, pra quem não quer gastar dinheiro com multimídia e ter um celular parado em casa, vale muito a pena aí, mano. Pra quem não assistiu o vídeo, vale muito a pena você estar conferindo lá. Eu não sumi do canal. Apenas dei um tempo aí pra fazer alguns projetos. Realizar alguns projetos aí. Diferente. Mas a gente não parou, a gente não sumiu. A gente tá aí gravando a milhão. E é isso, rapaziada. Probleminha ali na parte do coxinho do motor. Nossa, cara. Complicado, né, velho? Fazer o quê, né? Acontece. São coisas que acontecem. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Mas eu tenho que fazer. A pastilha de freio também foi pro pau. Vou ter que comprar umas pastilhas de freio novas. Porque a pastilha ali já... Nossa, gastou muito. Tá muito gasta. De verdade. Vou ter que fazer essa troca urgente. Porque senão vai piorar mais ainda a situação. Aí vai dar ruim mesmo. Posso fechar aqui um pouco? Tá começando a chover. Chuvinha chegando. E, rapaziada, agora vocês têm a opção de ser membro lá do canal. Né? Pra quem quer ser membro lá, receber vídeos, fotos exclusivas e o chat exclusivo comigo também. Tem alguns valores aí. Varia entre R$2,99 e R$10,99. Uma contribuição aí também pra ajudar a gente a trazer projetos novos pro canal também. Dinheiro não vai ser convertido pra mim. Inclusive pro canal. Tem muito projeto que eu quero fazer, mas tá sobrando dinheiro, rapaziada. Tá meio complicado. Mas a gente tá correndo atrás aí, esses projetos. Sonhando e correndo atrás, né, velho? É assim que é. Então, quando o coxinho estoura também do motor aí, você não pode ficar acelerando, né? Nem passando em buraco muito forte. Porque o motor balançando, acaba aí danificando outras coisas, né, cara? Coisas que... Que poderiam ser evitados. Entendeu? Então... Então é bom passar no quebra-mola, inclusive aí bem devagarzinho. Pra não balançar muito o motor, pra não dar atrito, sabe? Não dar aquela balançadona ali na frente ali. Porque senão estraga outras coisas. E eu não quero que estrague outras coisas não, cara. Você é doido? Já é caro, já. Uma borracha. Agora imagina estragar a parte do motor, essas coisas aí. Aí acaba complicando a situação, né, velho? E não é legal. Mas vamos fazer, cara. Segunda-feira. A gente vai estar deixando o meu mecânico lá pra estar fazendo. Ficou, pra quem quer saber aí, mão de obra e tudo mais. Ficou que vai ficar 500 conto. O cara já passou o orçamento pra mim. Que é então, rapaziada. Vai ficar aí os dois coxinhos pra ele mexer, né? E eu vou mexer no de baixo também, que ele falou que tá com uma folga. E o motor ficar balançando não é muito bom, né? Muda até o barulho, rapaziada. Muda barulho, muda tudo. Muda o combustível também. O carro, ele começa a sugar muito combustível. Eu não sei por quê. Eu acho que por conta ali dele tá mexendo, dele não tá certinho, ele acaba consumindo bastante combustível aí. Porque também ele não tem força, ele perde a força, né? Porque o motor, ele fica balançando, cara. Caindo pra trás e pra frente, muda barulho. Aí você tem que ficar andando de boinha, pra não balançar muito. E esse de boinha, às vezes, acaba carretando aí um alto consumo de combustível. É. Mas, fazer o quê? Tô andando com o carro, porque eu necessito pra ir trampar. Inclusive, eu tô voltando na hora de janta. Tô trampo. E é assim, mano. Correria. A gente não para. É sonhando, correndo atrás dos objetivos. Correndo atrás dos sonhos. Né? Não pode parar nunca. E é isso, né, rapaziada? Ó o... Bonitinha. Chamando pro pau. É, rapaziada. O carro é uma família, mano. O carro é uma família. Quanto mais novo, aí tem IPVA agora também. Ó, eu vou ter que trocar a bateria. Tenho que trocar a bateria. Vou pagar IPVA. Vou fazer o coxinho. E as pastilhas de freio. É, pra vocês verem como que é o negócio. Pra quem acha que é fácil manter um carro. É não, cara. Não é só montar e dirigir, não. O negócio gasta também muito. Mas é assim mesmo. É um negócio que ajuda no dia a dia. Leva eu pra onde eu quero, né? Então vale a pena. Mas é isso, rapaziada. Vamos deixando o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. Estamos voltando pro trampo. Logo, logo vocês vão saber mais sobre essa parte do coxinho aí. Eu vou estar mandando fazer. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Fechou? Então é isso. A gente não para. Tá vendo alguns projetinhos diferenciados aí no polo. Aí, ó. Até o barulho. Você começa a sentir tremer o carro também, cara. O carro fica tremendo. O carro não fica bom, rapaziada. Com o coxinho solto ali, mano. Não fica da hora, não. O negócio fica estranho. Mas é isso. Tamo junto. É nóis. E fui. Muito obrigado por tudo. Deixa muito like. Se inscreva aí. Ativa o sininho. E é nóis. Fui, meu. E é nóis. Tchau. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri